A Patrulha Rural da Polícia Militar intensifica a prevenção contra roubos a propriedades rurais em Rio Verde. A novidade no trabalho é o patrulhamento noturno. A Polícia Civil também tem atuado no campo. Nos últimos dias foram recuperadas mais de 100 cabeças de gado. A Patrulha Rural percorre por dia cerca de 300 quilômetros de estradas. Só na região de Rio Verde, no sudoeste goiano, são monitoradas mais de 2 mil propriedades rurais. Duas equipes, compostas por quatro policiais militares, se revezam no trabalho de prevenção contra roubos nas fazendas. Nessa época do ano, a preocupação aumenta devido ao início do plantio. Os alvos preferidos das quadrilhas são defensivos e máquinas agrícolas. Além do patrulhamento diurno, a Polícia Militar também tem percorrido a região rural durante a noite. De acordo com o comando da PM, esse trabalho intensificado tem dado resultados positivos. Segundo o tenente, nesse ano um fugitivo da justiça foi preso pela Patrulha Rural e alguns maquinários foram recuperados. Nós já fizemos prisão de foragido de outro estado, por exemplo, de Mato Grosso do Sul. Nós já prendemos na área rural este ano. Fizemos também a apreensão de veículos que foram roubados aqui na cidade e também roubados na cidade de Jataí. Mas que pegam o campo como forma de esconder da polícia, já temos recuperado esses veículos que são roubados aqui. E também carretinhas, muito comum, tratores que são roubados. Nós também já fizemos recuperação deste maquinário agrícola. O tenente diz que os agricultores podem tomar alguns cuidados para dificultar a ação dos ladrões. É necessário colocar alarme nos galpões e não estocar a quantidade muito grande. Isso é muito visado pela bandidagem e o valor é muito alto. Então, ao estocar essas quantidades, que estoquem em galpões, que tenha segurança, que seja monitorado, inclusive que coloque animais, ali os cães, na fazenda para que dê o sinal ao fazendeiro. A polícia civil também tem atuado no campo. Depois de seis meses de investigação, o Grupo Especial de Repressão a Crimes Patrimoniais prendeu uma pessoa por receptação numa fazenda em Rio Verde. Na propriedade, foram recuperadas 100 cabeças de gado da raça Nelore. De acordo com o delegado, os animais foram roubados numa propriedade rural próxima a Iporá. Quando nós chegamos no local, já haviam alguns animais deixados no dia anterior, inclusive já tinham sido remarcados com a marca da pessoa que estava recebendo esse gado. Após a abordagem, inclusive um caminhão tinha deixado o gado lá e estava quebrado, o caminhão com as mesmas características que nós recebemos na data do roubo, e a reação dele foi meio que de surpresa. No momento da abordagem, nós aprendemos a marca dele, da pessoa do Sr. Davi, e ele foi atuado em flagrante lá no local do crime. O delegado afirma que se trata de uma quadrilha e que as investigações continuam. Tudo indica que há não só uma, como várias associações criminosas voltadas para esse tipo de crime, de roubo e furto de gado e máquinas e agrotóxicos aqui na região. O problema é que os ladrões não param, então a gente precisa daquela vigilância comunitária, onde um vizinho ajuda a cuidar da propriedade do outro, viu? Um transeunte estranho na estrada já aciona, pergunta se ele é da região, pergunta para o vizinho se está esperando uma visita, um funcionário, um prestador de serviços, e se ninguém estiver esperando ninguém, já acione a polícia imediatamente. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.